Os efeitos das chuvas seguiram trazendo muitos transtornos para as pessoas. Esta residência, que faz divisa com a PAC no bairro Jardim Floresta, em Pato Branco, teve parte da sua estrutura desmoronada. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas a casa foi interditada pela Defesa Civil Municipal. Nesta tarde, a família rapidamente retirou toda a sua mobília da casa. Começou ontem, ela viu que estava rachando a parede, começou a ficar meio mole a casa, que nem diz ela. Aí, quando foi hoje de manhã, desmoronou o prédio da PAC ali, né? Aí, quando o muro foi, cedeu para cima do prédio, acabou puxando a casa, porque o terreno é junto, né? Então, daí agora, essa parte ali, ela foi, rachou toda a casa, rachou a parte de trás. Aí, a gente acionou, ela me avisou que a casa dela estava caindo, nós viemos correndo. Aí, até eu tenho, nós temos o alojamento lá dos atletas da Maranata, daí vim com os meninos para a gente ajudar a tirar as coisas daqui. Estamos carregando, ela vai lá para casa, a gente vai receber eles lá. E a Defesa Civil interditou, não tem possibilidade, tem que ser demolida, tem que ser desmanchada, porque ela é um puxado, feito junto com a casa dos tios, né? Que moram aqui desse lado. Então, foi feito esse puxadinho para eles morarem ali. Então, foi feito esse puxado.